Olá, a segunda edição da Semana Brasil, evento que acontece de 3 a 13 de setembro, vai reunir todo o comércio e o varejo do país para incentivar a retomada da economia e dos empregos, com segurança para o consumidor. A expectativa é que a ação aqueça as vendas, principalmente em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A iniciativa é da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações e conta com o apoio da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e está sendo coordenada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o evento também se traduz em uma oportunidade para demonstrar a representatividade institucional das entidades do sistema comércio aos empresários de cada estado. Tadros disse que no momento que estamos vivendo, uma iniciativa como esta merece todo o apoio e adesão pela possibilidade de estimular setores profundamente atingidos pela crise. A Confederação está orientando as federações sobre a possibilidade de mobilizar seus associados para que participem da campanha, engajando-se nesta que é a primeira grande data do varejo neste ano, cadastrando-se no site que será divulgado e realizando a ambientação dos espaços físicos e virtuais com a marca da campanha.